A nossa mente, ela é dividida em mente consciente e mente inconsciente. Quando a gente nasce, eu falo que a gente nasce super puro. A criança, ela pode subir num prédio e decidir que ela pode voar. Tem aquele espaço de que tudo é possível. Aí o que acontece? A criança vai crescendo, daqui a pouco o pai vira e fala assim, não faz isso, não pode, isso é feio, isso é errado. E a gente vai se limitando. Quantas crianças, por exemplo, não pegam no dinheiro porque acham que o dinheiro é sujo? Porque os pais dizem pra elas, lava a mão, que o dinheiro é sujo. E nisso faz com que ela crie um espaço, uma distância entre o dinheiro. Aí a gente vai criando vários pontos de vista que vão fazendo com que a gente se limite. Então a sua mente inconsciente, ela é um HD. E ela te traz as informações que você teve no decorrer da sua vida sobre dinheiro. Ela não te traz algo além daquilo. A mente consciente, que é outra mente, eu falo que ela é do tamanho de uma azeitona. Ela é extremamente pequenininha. Na mente consciente, que eu falo que é a mente das possibilidades. É onde você não vai ver somente aquelas informações que você tem sobre o dinheiro. Você vai começando a adquirir muito mais informações. Você vai começando a perceber que sim, o dinheiro pode ser legal, o dinheiro pode ser limpo, o dinheiro pode te levar em vários lugares. O dinheiro pode ser uma contribuição na sua vida. E não somente essas crenças que você adquiriu no decorrer da sua vida. Então, o que o AXIS faz? O AXIS é um conjunto de ferramentas verbais, processos corporais, que vão contribuir pra que você pare de se limitar com essa mente inconsciente, que somente traz as informações que você aprendeu na vida. E comece realmente a fazer com que você olhe pra outras possibilidades que você jamais imaginou. E quando você faz isso, começa a fluir as coisas na sua vida com total facilidade, alegria e glória.